E aí pessoal, beleza? PH na área trazendo pra vocês aqui informações sobre a Shilonen. E sim, ainda não chegou nem na 5.0 e a gente já tem algumas coisas dela. Acho que é tipo um early kit, porque é bem pouca informação. Mas já dá pra gente ter uma ideia da arma dela, da habilidade elemental e das constelações, o que que faz. Então, bora lá! Seguinte, eu vou começar já falando pela arma dela, que no nível 90 essa arma vai dar 542 de ataque e 88,2% de dano crítico. E a passiva dessa arma vai ser baseada em aumentar a defesa em alguma porcentagem e aumento o dano dos ataques normais. Imagino que seja com base na defesa. Imagino que seja isso. Talvez, a opinião minha, talvez seja algo similar ao Ito, que a arma dele dá muito dano crítico e a passiva tem a ver com a defesa, que converte a defesa em ataque. Talvez seja algo parecido. Na habilidade elemental, quando você usa o seu ataque normal, eles vão conceder Night Spirit, que é aqueles pontos que os personagens de Natlan vão usar. E causar dano vai fazer dar Night Soul. E quando o seu Night Spirit chega a um certo valor, quando ele acumular um tanto, você vai ganhar uma aura. O que que faz essa aura? Não fazemos a menor ideia. Vamos ter que esperar o kit completo sair. Na C1, quando essa aura estiver ativa, o personagem em campo ganha resistência à interrupção. O que já deixa meio que implícito, por falar, o personagem em campo, eu acho que essa aura deve pegar no seu time e não só nela. Agora imagina você ter uma personagem que concede resistência à interrupção para os seus personagens. Imagina que delícia isso. Ai, que delícia! E na C2, não sei se vocês vão lembrar, quando eu tinha feito um outro vídeo falando de informações dela, que ela vai ter cristais, né, e ela vai conceder buffs de acordo com o cristal que foi iluminado. Então é justamente isso. A C2 dela vai fazer o elemento Geo, ele vai conceder taxa crítica e o elemento Cryo vai fazer dano crítico. Então são dois buffs diferentes. Pelo menos é isso que eu estou entendendo com base nas informações anteriores. Agora comentei o que vocês acharam dessas informações aqui da Shilonen, gostaram, não gostaram, vão atirar nela, não vão. Vai comentando aí qualquer novidade extra que sair, eu trago. Por hora é isso, valeu, falou aí e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho